Não podemos parar esta pandemia se não soubermos quem está infectado. Temos uma mensagem simples para todos os países. Teste, teste, teste. Mas o que eu posso informar é que nós estamos adquirindo um volume de teste significativo para que na próxima semana, daqui a 8 dias, tenhamos testes rápidos, 5 milhões de testes rápidos para distribuição em todo o Brasil e iniciarmos a realização dos casos leves. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto